Esse vídeo é pra você Você que quer jogar futebol profissionalmente Quer ajudar tua família Quer ter como profissão esse esporte que a gente tanto ama Também é pra você que joga futebol Ou então já jogou E vai se identificar muito com a experiência que eu tô contando aqui Se você é novo no canal Você pode ver mais de 100 vídeos aí que eu postei E a maioria esmagadora deles São motivacionais Tipo, tu vai sair, vai querer levantar E treinar pra virar jogador do Real Madrid Agora, o vídeo de hoje É sobre o lado negro Que muita gente não fala E que eu falo as vezes aqui no canal Que é pra vocês aprenderem Ficarem espertos E ficarem preparados aí Porque como a gente sabe Futebol também é um meio sujo Então vamos lá Eu tenho mais de 5 mil inscritos aqui O canal que vem crescendo muito Então se você não me conhece Eu sou o Guile Jogo aqui na Espanha há mais de 2 anos Ano passado eu fui eleito Na rodada 26 Vou botar aí O melhor jogador da terceira divisão Foi aquela rodada que eu fiz os 3 gols Contra o Albacete O time até do Paulo Vitor Que é jogador do Vasco Se transferiu agora Pro Albacete da segunda divisão Detalhe que foi contra o time B deles Da terceira divisão E apesar de trabalhar muito E não faltar um treino Me dedicar Tá melhor fisicamente que muita gente E ir bem nos jogos Tem fatores extra-campo Que não tem como ganhar Por exemplo Tem jogadores Que são jogadores do treinador Tem jogadores Que são jogadores da diretoria Tem gente que já tá no clube Há mais tempo Por que que eu tô falando isso? Porque quando eu cheguei Eu fiz uma peneira Há 2 anos atrás Sem empresário Nunca tive empresário E o treinador foi Me escolheu Pra entrar no time Logo no início Eu encontrei muita dificuldade Eu tinha jogado na Inglaterra Há um ano E minha papelada tinha que vir de lá A diretoria do clube Não teve a mínima pressa Tô falando de um ou dois membros Assim, um ou dois Que nunca me apoiaram Tiveram a mínima pressa De me regularizar Demorou 4 meses Pra eu começar a jogar Comecei a jogar Isso foi em 2016, tá? Comecei a jogar Comecei a ser titular Fiz 10 gols na temporada E o treinador quis renovar comigo Pra temporada seguinte Que foi do ano passado 2017, 2018 Se fosse por esse Esse um ou dois Cara da diretoria Eu não teria nem renovado Agora o treinador Quis que continuasse Então, beleza Me preparei pra caramba Aí Tava na minha melhor forma física Da minha vida Os caras da diretoria Me trazem Um cara de não sei da onde E ele era jogador da diretoria O treinador tinha o atacante Dele Que o cara é bom O Marcos O cara foi artilheiro Dois anos seguidos Campeonato Fez 29 gols no primeiro ano 23 no segundo E eu fui reserva dele Às vezes eu jogava com ele O treinador me botava E às vezes o treinador Escolhia a gente mais rápida Que jogava pelos lados Às vezes não jogava Com dois atacantes Mas a opção do treinador Entendeu? Quem sou eu pra falar? Eu acho que eu deveria Ter jogado mais Mas tudo bem Agora Esse jogador da diretoria Que veio Ele jogava Porque ele era Da diretoria Entendeu? Então ele jogou Mais de 10 jogos 12, 14 jogos Não sei E fez um gol de pênalti Então era claramente Um tratamento especial E você vai encontrar isso Se você for jogar em um time Não vai ser justo Entendeu? Não vai ser justo Eu baixei a cabeça Continuei trabalhando Tentei Conseguir a oportunidade Em dezembro do ano passado Um desses caras Que eu tô falando Diretor Veio falar comigo Falou Aí cara Melhor você ir pra outro time Aqui você não vai jogar não Falou comigo em espanhol Eu falei O cara tá me dispensando Assim Do nada Tava até um companheiro De time meu Que é brasileiro E ele Tava do meu lado Ele ouviu tudo Eu falei Cara Eu entendi bem O cara tá me dispensando Ele falou Cara Pareceu que sim Eu fiquei bolado Fui e mandei a mensagem Pro treinador Na hora O treinador falou Cara Guilher Não sei de nada Não sei porque Ele falou isso pra você Ou seja O cara que queria me derrubar já Assim Sem falar com o treinador Nem nada Entendeu Depois disso Eu tive mais oportunidade De jogar Que eu fui eleito Melhor jogador Daquela rodada Fiz aquele hat trick Sinistro Vê o vídeo lá O jogo mais importante Da minha vida Comecei a ser titular Logo depois Me lesionei E essa lesão Foi incrível Porque um desses caras Não me deu Não me dava a papelada Pra ir no médico Que o time tem plano de saúde Sou estrangeiro Precisava do papel Põe no médico O cara não me deu papel Falou Não, não Isso aí Não tem problema não Tem que ser algo mais sério Tentei voltar a jogar Me lesionei de novo Da mesma coisa Que foi uma Foi uma Na torção do tornozelo Finalmente o cara Me deu papel Põe no médico Mas aí Já tinha quase dois meses De lesão Acabou o campeonato O que aconteceu O cara me liga Fala aí Não precisa voltar ano que vem Não Não vamos contar com você Além disso Demitiram o treinador Que me trouxe Trouxeram o treinador novo E simplesmente Diretoria não deixou Eu nem me apresentar E que o treinador novo Me visse Entendeu Não aconteceu Não deixaram Ou seja galera Os caras Simplesmente me derrubaram Eu falei com o treinador O novo treinador Falei aí Eu sou jogador Há dois anos Aqui no clube Queria que você Me desse a oportunidade De me ver Pra ver se eu Posso fazer parte Do time ou não Aí o treinador Foi falando Não não beleza Tranquilo Guili Pô muito prazer Vou falar com a diretoria E te retorno Nunca retornou Tentei falar com a diretoria De novo Sem retorno Ou seja Os caras Simplesmente Me tesouraram E eu saí do time Entendeu Então no momento agora Tô sem time Tô sem clube Fui pros Estados Unidos Fiz um curso lá em Harvard Você pode ver nos vídeos aí Que graças a Deus Eu tenho esse plano B Na minha vida Que eu sempre estudei Sempre trabalhei Eu tenho uma outra profissão Agora o que eu quero É jogar bola Entendeu Eu quero continuar jogando Quero continuar jogando Na terceira divisão Agora Não sei Entendeu Eu não sei o que vai acontecer É Acompanha aí Que eu tô tentando Arranjar um time Da terceira Mas vai ser muito difícil Não sei o que vai acontecer agora Vou continuar tentando Porque Esse canal me motiva muito Porque vocês tão me acompanhando Me dão motivação a cada dia Agora essas injustiças no futebol Desanimam muito Entendeu Desanimam muito a gente E acontece com várias pessoas Tem vários canais aí Que falam disso também O canal do Como é o nome dele? O canal do Livs Ortega Pô cara Moleque sensacional Teve várias dificuldades aí Tá tentando até hoje Tá indo bem Assinou contato profissional agora Sou fã dele aí também Por causa de vocês E por causa do meu sonho de jogar Eu não quero desistir Entendeu Agora Seria muito mais fácil pra mim Eu voltar minhas forças pro trabalho Eu largar tudo isso Entendeu Essa justiça Eu tenho uma profissão Sou professor de inglês Tô fazendo meu doutorado Eu ganharia mais dinheiro Se eu não estivesse jogando futebol Agora que eu quero jogar Entendeu Eu quero jogar E eu quero passar por cima Dessas dificuldades E dar volta por cima Como já aconteceu Como vocês já viram no canal Então Fiquem ligados galera Fiquem ligados Nas pessoas aí Que querem se derrubar Nas pessoas que você não vê Que você não sabe Entendeu Você acha que pô É você ir treinar As vezes As vezes quem quer te derrubar É um companheiro de equipe Que fala Mal pelas costas As vezes é um treinador Que não se dá bem com você Que apesar de você ser bom Não te bota pra jogar Membro da diretoria Muita gente Muita gente vai tentar Te derrubar Pode ser um membro da família Fiquem ligados Entendeu E sempre tenha um plano B Que é o que eu prego aqui no canal Desde o início Bote Deus em primeiro lugar na sua vida Que ele tem o controle De todas as situações E faça o seu trabalho Pra se você Se machucar Se você for dispensado Você tem um plano B galera E não desiste do sonho não Beleza Como eu vou fazer Não sei o que vai acontecer A partir de agora Não vou largar o canal Não vou largar meu sonho Agora Futuro é incerto pra mim Agradeço ao apoio De todos vocês aí Sempre Tenho certeza que ele vai Vai apoiar E falar Não existe não Não vou existir não Não se preocupa Mas não vai ser aquilo Que a gente esperava Pra esse ano Vamos ver como vai ser E a gente se vê no próximo vídeo Galera Valeu Tchau Tchau E aí